E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Neves, e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui, cara, eu tô jogando uma partida normalmente, e eu resolvo jogar mais uma vez com aquela nova sub. Não uma nova sub, mas ela foi... ela foi bufada, a Epic deu alguns buffs naquela sub silenciada, que antes era uma porcaria, ninguém usa, e me disseram que tava muito boa. Eu tava testando aquela sub e eu realmente achei muito boa. Então nessa partida aqui, eu vou jogar com ela, e vocês vão ver, cara. Mas não só a sub que tá boa, que eu mostro nessa partida, mas acontece várias coisas bem legais aí, que eu não vou nem contar agora, vocês têm que assistir. Se você gostar desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e divirta-se com o vídeo. Uma coisa que tá acontecendo comigo direto é, tipo, eu caio, eu não acho arma. Hoje tá assim o dia inteiro. As partidas que eu ganhei, eu fiz poucos kills, e eu caí praticamente sozinho no início do jogo. Tava tendo que lotear umas três casas pra achar uma escovideta, vocês não têm ideia de como que eu tô sofrendo hoje, mano. Ó, ali já vai cair um cara. Vou vir nessa daqui, quer ver que vai cair um aqui, pegar um arma perdi, e eu? Fui mais perto dessa vez. Meu Deus, meu Deus, mano. Que sofrimento que eu tô tendo hoje. Fazer double burst, né, se não achar uma escovideta. Ok, isso aqui vale. Olha a treta que tá tendo. Outro baú aqui, finalmente eu encontrei uma casa boa. Ai! A merda que eu fiz. Quebrei o bagulho do lado sem querer, mano. XD, raid. Ué, ele matou outro? Acho que ele matou outro e na hora meu tiro pegou. É isso mesmo? É isso mesmo, rapaz? Tem mais tiro lá na frente, tô ouvindo. Esse negócio aqui. Tá muito bom usar ele. Não sei se tem cara aqui, mas eu ouvi tiro aqui em cima. Não faço ideia de ter mais cara ali, não. Caraca, essa pump tava diferente. Ficar sem sniper. Nessa partida aqui. Até achar uma tática, né? Ou faço single pump? Não tô querendo fazer single pump, não. Hoje o que tá acontecendo também é chegando muitos caras de uma vez só. Então vou jogar de double pump agora, que pelo menos eu mato os cara mais rápido e fico pronto pro próximo que vier. Foi eu que quebrei isso aqui, não. Acabei de ouvir tiro aqui, meu Deus do céu. Cadê você? Cadê você? Cadê você que estava aqui atirando? Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Cadê você que estava aqui, meu Deus do céu. Nossa senhora, meu irmão! Quando dizem que esse treco tá bom é porque tá bom mesmo. Tô com uma branca, velho. O bagulho puxa pra HS. Tá tipo a Scar quando tava no início do jogo. O bagulho já dava, acho que 97 de dano, a lendária, na cabeça. E ainda ficava puxando os tiros pra cabeça do inimigo, mano. Não dava nem mirar direito, não. Tipo isso daqui mesmo. Meu Deus! Eu tava testando essa arma, velho. Tava testando. Não queria pegar uma Scar quando eu tava testando ela, porque eu tava achando muito boa. Oh meu Deus! A arma está quebrada agora. Daqui a pouco eles fazem alguma regulagem e ninguém vai querer usar ela mais. Estão sempre fazendo isso. O que eu já subi? Não. Tá um negócio verde aqui. Negócio verde o quê? O que eu quero é... O que eu quero é matar pessoas. Um matou o outro aqui já. O que eu quero é matar pessoas. Também. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Mano, essa skin da Twitch Prime eu acho muito feia, velho. Sério mesmo. Aquela boinazinha roxa, meu Deus do céu. Não dá pra ter respeito por uma skin dessa, não. Nada contra o cara, mas essa skin, mano... Que bicho feio pra danar, velho. Maluco. Tomei nenhum dano na minha partida até agora, sério. Ai ai, CA, Lorenzo. Esses CA's jogam bem, mano. Os caras que tem CA no nome jogam bem demais. Pelo menos a maioria que eu encontrei. Eu soube que é de um clã, de um cara, eu acho que espanhol, alguma coisa assim. Argentino, sei lá. Acho que é Argentino mesmo. O pessoal que joga no nosso servidor são os Argentinos. Eles não tem servidor próprio. Aí, tipo, os caras colocam esse nome pra fazer screen no server dele. Identificar quem é do servidor, mas... Mano do céu! Todo mundo tem esse negócio. O cara deve ser conhecido pra caramba. Eu só não faço ideia de quem é, porque... Ele fala espanhol. Não assisto muitos... Muitas pessoas falam espanhol. Eu tenho ideia de quem pode ser. O criador desse CA. Tenho uma ideia. É um que aparecia direto nos melhores momentos. Que susto... Que susto... Ninguém ouviu essa vozinha que eu fiz aqui agora. Olha isso, velho. Olha isso, putrefé aqui. Olha como você morreu. Você tá vendo essa sub aqui? Essa lá no site da Epic fala. Tá muito apelona. Não aguento mais morrer pra isso. Na verdade, eu nunca morri... Na verdade, eu já morri... Pra essa sub aqui sim. Só que não muito. Eu mais matando com ela do que morrendo com ela. Eu não vejo tanta gente assim usando. Mas tem uma quantidade boa até de pessoas usando. Eu direto mato um cara aí que... Cai uma sub azul dessa daqui. Agora vamos procurar mais pessoas pra usar essa arma. Como é que vai ser chamada essa arma aqui? É uma submetralhadora silenciada. Mas a gente tem que inventar um nome bem legal pra ela. Tem que ser algo a ver com ela ser muito apelona. Talvez apertadinha. Pode ser apertadinha o nome. Por causa da precisão dela. O que vocês acham do nome? Apertadinha. Apertadinha. Precisão dela, mano. A mira dela é muito fechada. Esse nome me pareceu uma boa ideia. Aquilo ali é um cara? Agachado? Olhando pra cá? Não sei. Vou ter que ir lá descobrir. Eu tenho um launchpad, mas não vou gastar à toa agora não. Ok. Um clique pra ir pro... Clicante. Um clique, Neves. Se eu precisar usar o Clicante, que é algo que eu tô usando bastante até. Já sei. Ah, tem um cara dentro da moita. A moita não tinha renderizado pra mim. Eu consegui ver ele. Olha só. Vamos fazer um negócio com esse cara? Uma sacanagem. Fazer uma sacanagem com ele. Fizemos uma sacanagem com ele. Coitado. O maluco, eu acho que nem percebeu que eu tinha visto ele ali. Ficou quietinho. Cheguei construindo e ele continuou quietinho. Esse deu um pouco de dó, mano. Construí, botei a trap e ele ficou lá parado. Será que tava a FK, mano? Não sei. Talvez ele tava a FK. Porque, pelo amor de Deus. Eu tava vindo construindo. O cara não saiu do lugar, velho. Tava vindo embrasado. Não tava nem... Sei lá o quê. Agora vamos ver se a gente acha mais alguém. Eu acredito que pode ter alguém nessa cidade aqui. Mas eu tô querendo ir pra esse lado ali, ó. Eu acho que lá não vai ter ninguém. É porque lá é mais aberto. Eu não gosto muito de ficar no meio da cidade assim. No meio e no fim do jogo, não. Gosto de cair na cidade e depois ir pro aberto. Que é bem melhor pra encontrar pessoas. O cara tinha C4. Eu ainda tenho esse shield aqui na mão. Eu não tomei um dano. Eu acho. Acho que eu não tomei um dano até agora. No jogo inteiro. Eu não tô jogando, tipo... Tão safe assim, por exemplo. Sei lá, dando um tiro construindo. Eu não tô jogando desse jeito, velho. O que que tá acontecendo nessa partida? Alguém me diz. Agora eu posso ir pra lá. Fechou ali? Alguém me diz. Me dizer o que? Eu não lembro. Volta o vídeo aí e vê. Tô com amnésia. Não é amnésia? É um outro negócio lá que faz a gente esquecer das coisas. É quando você fica velho. Eu esqueci o nome. Mas não é amnésia, não. A construção da maldade ali. Rolou... Rolou algo muito... Muito errado ali dentro. Eu não tô achando mais ninguém. Eu quero que vocês me respondam uma coisa. Eu vou deixar essa partida aqui completa dessa vez. E se você tá vendo até aqui... Me responda se você gosta de que eu fique conversando com vocês assim. Sem cortar o vídeo, mesmo que não tenha ação nenhuma. Ou vocês preferem que eu corte... E coloque só os momentos que tá... É o barulho da água, velho. Tem água aqui por baixo. Que susto que eu tomei. Achei que tinha alguém. Bom, o que eu tava perguntando é se vocês preferem que eu deixe o vídeo completo. E fico conversando com vocês. Mesmo se tiver algum momento paradão assim na partida. Ou se vocês preferem que eu corte. E deixe só os momentos frenéticos. Onde tá tendo treta. Eu quero a opinião de vocês sobre isso. Porque eu faço os meus vídeos. E eu faço de uma maneira que eu gosto. Mas como eu não faço pra mim ver. Eu faço pra vocês virem. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. O que vocês preferem. Se tiver alguma outra dica pra dar. Se tiver alguma outra dica pra dar. De algo que vocês gostam. Escreve aí também. Porque eu faço vídeo pra vocês. E não pra mim mesmo. Pra aqui eu acho que não vai ter mais ninguém. Tem uma base ali? Não sei. Tô com vontade de derrubar esse treco aqui? Vamos. Não. Se um pente não quebrar um treco ali. Vou gastar muita munição. Fazer barulho. Ainda não vou conseguir. Cogumelos. Finalmente achei esse treco. Eu devo ter passado na frente de algum. E não pegado. Porque eu não tava prestando atenção. E na frente tem gente. Deixa eu só pegar esses cogumelos. Eu não tomei o meu shield. Não tomei dano. Aí acho o cogumelo. Maravilha. Que bom que eu não tomei o shield. Mais cogumelo aqui. Será que o cara vai me ver. Enquanto eu pego esse cogumelo. Nossa. Tem uma heavy pra comprar ali. Meu zói já tá brilhando. O zói. Meus zói já tá brilhando. Meus olhos estão luminosos. Com aquela heavy ali. Vontade de comprar, viu? E o cara que tava aqui. E o cara que tava aqui. Meu filho. Você tava jogando bem, velho. Pelo pacho. Alguma coisa assim o nome. Pelo pacho. Você jogou bem. Pena que você tinha uma RPG. RPG às vezes extrai a gente. Mano do céu. Era pra eu estar com 10 kills já. Finalizar essa partida com 10 kills. Se eu vencer. Era pra eu fazer 11. Mano do céu. Tô achando muito bom esse kickant. Pra pegar o high ground de volta. Quando o cara pega o inimigo. Eu tava tão relaxado aqui. A partida tava tão fácil. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Obrigado pela vitória e jogo. Obrigado. O meu dia estava muito difícil hoje. Você não me dava uma pump. E agora me deu uma vitória de graça. Obrigado.